Chá de cavalinha emagrece mesmo? Oi, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Com os desequilíbrios do dia a dia, a correria, a falta de descanso, de tempo para praticar atividades físicas, o nosso corpo fica inchado e aumentamos de peso, principalmente por causa do estresse. Com esse aumento de peso repentino, a procura por alimentos e chás que ajudam a desinchar e perder peso aumenta. E um desses chás é o chá de cavalinha. Mas o chá de cavalinha emagrece mesmo? Sim, o chá de cavalinha emagrece graças a sua capacidade diurética que ajuda a eliminar toxinas do corpo e líquidos retidos que nos causam inchaço. Além de emagrecer, o chá de cavalinha é bom para a pele, ajudando a prevenir o surgimento de estrias e varizes. Além disso, o chá de cavalinha ajuda a controlar a pressão arterial, diminuir a ansiedade e aliviar o estresse. Claro, nenhum chá faz milagres. Para ter resultados com o chá, ele precisa estar associado a uma boa alimentação, sem exageros. você pode encontrar o chá de cavalinha em lojas de ervas e produtos naturais ou feiras. Se você se pergunta quando pode tomar chá de cavalinha, o ideal é tomar o chá de cavalinha entre as refeições e na hora do lanche com alguma fruta ou uma crepioca, por exemplo. Compartilhe essa informação com suas amigas. Assista nossos outros vídeos. Até mais. Tchau. Tchau.